Então, assim, vamos pensar agora que o pessoal já sabe quando indicar a metformina. Como é que vai começar essa medicação? Preste atenção, porque é assim que se inicia a metformina. É, a metformina, então, tem as apresentações, tem, assim, apresentações da metformina isolada, que é o que a gente está falando aqui. A gente tem a apresentação de 500mg, atualmente 750, 850 e 1g. E as apresentações XR, né? Que são de liberação mais prolongada. De forma geral, a gente começa com uma dose menor, semanal. Então, você não vai começar na primeira semana com a dose alvo para o seu paciente, que seria, por exemplo, 2g de metformina. Então, na primeira semana, você vai começar com 850mg de metformina. Na semana seguinte, você aumenta para 2 comprimidos de 850. E na outra semana, você deixa lá os 3 comprimidos, se esse for o seu alvo terapêutico, né? Dá 2,25g de metformina. Isso a gente faz para minimizar os eventos adversos, que a gente vai falar logo depois, que são principalmente gastrointestinais. Então, a gente vê muito isso, até sendo motivo de má adesão ao tratamento, né, Patrícia? O colega começa a metformina já com 2g ao dia, o paciente tendo abdominal, tem diarreia para a medicação. Então, vamos lá para resumir. Se você escolheu começar com a apresentação de 500 ou 850mg, começa essa dose, de preferência, após uma refeição, para dessa forma reduzir efeitos colaterais gastrointestinais, semanalmente você vai aumentando 500mg ou 850mg por semana, até chegar na sua dose alvo. Isso. E essa dose alvo, assim, também é outra coisa que o pessoal pergunta muito, assim, ah, como é que eu vou saber essa dose alvo? Veja, se o seu paciente tem uma glicada de 9 e você já vai começar uma terapia dupla para esse paciente, é óbvio que você vai ter, você vai almejar chegar logo na dose, que usualmente a dose máxima que a gente faz são 2g ao dia. Então, você não vai deixar esse paciente com 850mg para ele voltar 3 meses, né? Está perdendo tempo. Então, nesse caso, você vai querer uma dose maior. Agora, por exemplo, se é um paciente que tem a história do pré-diabetes. Então, no pré-diabetes, o estudo, o DPP, baseado nele, que é feita essa recomendação de usar metformina, ele utilizou 850mg duas vezes ao dia. Nem sempre precisa dessa dose, mas a gente pode utilizar 1g, 1,5g para esse paciente com pré-diabetes. Então, essa é a minha dose alvo. Então, eu começo com 500mg e nas semanas subsequentes deixo 1g. Então, não obrigatoriamente preciso prescrever a dose máxima de cara se o paciente só tem um pré-diabetes. Perfeito. E aí, também tentar não deixar esse paciente com pré-diabetes só com aquela dose ali de 500mg por dia, né? 3, 4, 6 meses, não adianta. Não adianta de nada. Isso é uma subdose. É muito comum o pessoal deixar só 500mg por dia, porque, ah, é só um pré-diabetes. Mas assim, quando você trata o pré-diabetes, você tem o objetivo de normalizar a glicemia. E 500mg é a subdose, né? Então, é igual você tratar, sei lá, um antibiótico da sua metade da dose, né? Porque, então, não tá fazendo muita coisa. Lembrando o seguinte, pessoal, a dose máxima de metformina são 2.550mg por dia. Só que, geralmente, a partir de 2g por dia, a gente não vê muito benefício clínico, não é verdade? É, a dose que a gente vê acima de 2g, usualmente, assim, se o paciente não chegou naquele alvo que você quer, ele vai mais agregar efeito colateral do que benefício. Então, embula 2.550, mas na prática a gente usa 2g por dia, né? Exato. Exato. Exato.